Fala galera, Zekefield na área, hoje para trazer para vocês é claro que o nosso querido Bleach Brave Souls, galera, acabei de sair da primeira live de Bleach, que loucura galera, realmente foi muito legal, e como eu tive sorte lá que vocês me deram, eu quero testar essa sorte também na minha conta principal, porque não, vai que eu consigo um Bedito Santa Tereza ou um dos dois personagens que estão lá para Summon, e eu pego finalmente o maior ataque damage que eu quero, então vídeo de Summons direto, vamos entrar no game e ver o que acontece, galera, vamos lá, bom galera, olha aí, tá aí né, Brave Selection, uma coisa que eu até já falei, então vamos direto para o que te interessa, porque realmente é ritmo de festa, estou em ritmo de festa, com quase certeza que hoje eu vou conseguir, olha só, vou chegar jogando 250, o máximo que eu vou jogar hoje, galera, 500 orbs aqui na conta primária, então vamos lá, hein, se brilhar a estrela, eu vi Santa Tereza aí, meu Deus do céu, não, já não brilhou, beleza, não tem mais uma chance, então, amor, Muzinho, realmente, eu já fiquei feliz demais com tudo que, né, passou aí nessa live, mas, né, sempre bom, né galera, vamos tentar, eu tenho aqui uns tickets que eu realmente quero gastar, eu nem gastei todos da live, então, deixa eu só limpar aqui e eu já volto, então galera, vamos lá, vamos jogar aqui, esses dois, quatro barras, cinco, vou jogar também os Blitz vs. Souls, vou dar uma esquentada agora, porque do lado funcionou, né, então, nada, dois, quatro estrelas, como vocês verem, né, realmente, pode ser que eu tenha esgotado a minha sorte, mas a questão é que realmente esses Summons aqui, vai valer a pena se eu conseguir, né, então, vamos lá, o detalhe galera, é que realmente eu tenho muito Ticket, então, eu vou tirar um G aí, pra ficar Summonando, putz, veio um cara no Blitz vs. Souls, nossa, o Kiora, o Kiora, caraca, o Kiora, meu Deus, quanto tempo, cara, ah, bom, pensei que eu tinha tirado dois, cara, foi meu Deus, caraca, galera, eu tirei o Kiora, quem diria, Great Brains Souls Ticket, o mais, né, já tem o Kiora, já tirei tantos, tantos, mais, mais, foi, tá bom, o Kiora ali, caraca, o Artish, eu cortei, eu tirei o Artish, caraca, eu tirei dois personagens que eu já tinha, o Great Brains Souls Ticket, cara, nossa, galera, realmente, hoje foi o dia da sorte, hein, olha, nossa, tirei dois, eu joguei cinco BitBase Souls Ticket e tirei dois, cinco estrelas, eu vou continuar aqui, vou dar uma esquentada na loja, aqui eu vou esquentar bem, porque nessa conta eu tenho muito ponto do com, né, galera, essa conta aqui é a mais ativa, e a galera também, né, tem essa conta aí pra jogar, então eu tenho cem pessoas ativas jogando todo dia lá, me usando, né, e eu ganhando esses pontinhos de um com aqui, beleza, bom, vamos brincar mais um pouco aqui, já que, né, tô com sorte, vou jogar uma vez, só pra jogar, e aí eu já volto e jogo um 25, eu acho que eu tô com o número meio quebrado, jogo 25 e jogo os 10x, 4 estrelas, ó, caraca, mas, assim, não foi um dia produtivo, porque eu não vou ganhar 50 órbitos dos benditos, né, a não ser que eu faça o 8ish e virar 6 estrelas, né, e use um ali pra melhorar a situação, 329, não sei o que, ah, eu vou jogar de 250, galera, tem dó, vai, vai aqui, né, já, esse som aqui já ficou, assim, interessante, né, vai ter que ir pro ar mesmo se não vir nada aqui, brilhe, por favor, poxa, dá uma vontade, galera, jogar mais, cara, olha aí, todos os personagens que eu já tenho, o único que eu não tinha ainda é Toshiro, mas o game M agora jogando, eu acho que é isso, né, galera, vou pintar um single, vou, vai, vou jogar um single, né, pra falar que eu não joguei, um ou dois, ou até três, quem sabe, se vir um 4 estrelas aqui, eu jogo de novo, de novo no single, vai, no single mostra que você é capaz, de novo, vai, espera, não sei nada, vai, Yuri ainda, pra finalizar o vídeo, e aí, cara, veio dois, e detalhe, galera, tá vindo, tá vindo personagens legais, assim, mas realmente seria interessante ter, esses bendito aqui, essa, com a Tereza, e aí, não, tá bom, deixa, não vou jogar mais não, Vou jogar 25 só para tirar tema aqui, aliás, vou jogar 25 aqui, galera, e para finalizar o vídeo eu vou jogar 25 no prêmio, prêmio ticket, olha aí, veio 4 estrelas agora, no, eu acho que como não ia vindo o outro mesmo, pelo menos veio o 4 aqui, vou jogar no prêmio, dessa vez vou jogar certo no prêmio, né, toda outra vez eu joguei errado, né, galera. Joguei sem querer no prêmio, essa vez é por querer, então 25 prêmio ticket podia vim, um personagem que eu realmente quero e nunca tirei, né, tipo, o churrei, mas tá bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, tipo, realmente estranho, né, 2 personagens 5 estrelas com 5 Glitch Break e sou o ticket, pra mim tá ótimo demais, acho que valeu muito a pena, né, mas, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu achei realmente bem doido e vou ficando por aqui, espero ver vocês no próximo vídeo, hein, tchau, tchau. Olá, foi, para finalizar, deixa o rodão no 10x, E aí Olha Vão com 4 estrelas no menos Seca Ai ai